a descobrir falando assim e águas de centina é águas de centina que nós não temos não é mesmo argonoxus é águas de centina e demácia beleza 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 agora ficou mais fácil viu como a colinha ajuda galera saudações invocadores bem-vindos novamente ao canal Oto Funiterra eu sou o Oto espero que todos estejam muitíssimo bem e no vídeo de hoje finalmente chegou a expansão além do bando bosque e eu trago o deck de multi região com o monumento a árvore de bandópolis nessa lista nós vamos contar com a campeã pop porém nossa principal condição de vitória vai ser o monumento a árvore de bandópolis no qual nós vamos tentar invocar pelo menos uma unidade de cada uma uma das regiões que nós temos em uniterra para sim chegarmos na vitória e o oponente não ter resposta para isso muito obrigado a todos que estão se escrevendo curtindo os vídeos e compartilhando vocês ajudam demais o canal fazendo isso já que o YouTube entende que vocês estão gostando e divulga o vídeo para mais pessoas dessa forma não só nós crescemos mas a comunidade de lore como um todo também nós lançamos vídeos novos toda segunda quarta e sábado às 9 da manhã começamos a fazer lives lá no nosso site roxo de domingo às 8 da noite e todas as novidades outros conteúdos muito divertidos sobre lore e cultura geek nerd nós lançamos nas nossas outras redes sociais todos os links vão estar lá na descrição nos sigam para não perder nenhuma delas agora sim bora lá conferir a deck tech como o deck vai funcionar galera primeiro vamos começar falando da principal carta que dá nome ao deck que seria a árvore de bandópolis esse monumento é nossa condição de vitória ele custa cinco manas e ele fala o seguinte no início da rodada nós criamos um seguidor de uma nova região e nós ganhamos o jogo caso nós tenhamos invocado unidade 10 regiões então ao longo da partida nós vamos tentar trazer pelo menos uma unidade de cada região é importante a gente tomar cuidado porque esse monumento só ativa no início da rodada mesmo que você cumpra a condição dele de ativação você só vai ganhar de fato o jogo no turno seguinte agora vamos falar da única campeã que nós temos no deck e a campeã pop ela tá aqui para buffar nossas unidades já que quando ela ataca ela concede as outros aliados de poder igual ou menor ao dela mais um mais um mas vejam que nós provavelmente não vamos tentar ganhar o jogo na base do dano ela tá aqui para buffar nossas unidades e assim nos ajudar a ter mais tempo para cumprir a o objetivo do monumento quando ela tá upada aliás ela precisa ela precisa ter atacado com os aliados pelo menos três vezes ela upada ela fala o seguinte ela tem impacto que é uma nova palavra-chave quando ela golpeia em um ataque ela vai estar causando um de dano e isso pode acumular quando ela ataca ela vai estar dando na forma upada mas dois mais dois impacto isso contando que nós vamos ter várias unidades em campo faz com que você tenha muito dano porém o deck não está otimizado para estar girando em torno da pop agora vamos falar das outras unidades a maioria delas em custo baixo e ela tem a principal característica de provavelmente está invocando uma outra unidade ou dando resiliência para o deck primeiro vamos começar para o arir ovo esse nome aqui é engraçado arir ovo ele tem sintonia ou seja você recupera uma mana quando ele é invocado ele cria uma travessura na mão que é uma spell focada e nós escolhemos uma de duas cartas de não campeão da mão ou do deck do inimigo e fazemos uma travessura com ela nós vamos ser também nos drops um uma forma de controle de board foto da galera uma espel rápida que causa um de dano ao inimigo porém se nós tivermos quatro mais aliados nós vamos estar causando dois nosso deck vai gerar muita unidade nós vamos ter muito delas em campo então nós podemos tentar utilizar essa carta quando ela tiver estando dando dois de dano ou se ela for mais necessário no momento crítico nós temos apenas um poro primitivo achei ele super bonitinho porque ele é bem sério e ao mesmo tempo bem fofinho então ele tem essa dualidade ele também vai ter impacto ele é um temos último como outro campeão mas ele tá aqui pela questão do ilusivo e para tentar pressionar um pouco o oponente e já como ele é um drop um ele poderia encaixar aqui como outros drops um só que o power level do time é bem alto por isso que nós colocamos dois deles vejam que nós não temos três agora nos drops um pouquinho mais mais altos temos os gêmeos bombardeiro ele tem um ataque interessante e ele também gera um monumento de custo 2 ou menos dependendo do monumento que vier isso pode nos ajudar bastante dando alguma trick e pode ser boa no momento da partida mas ele tá aqui mais por causa da região de shurima nós vamos ter o graveto pontudo duas manas uma espel rápida nós causamos um de dano a qualquer coisa e compramos um a questão do trial power nesse deck é muito importante é que nós não ganhamos provavelmente por dano nós queremos ter muito das nossas unidades ou cartas que não sejam que sejam espelhos para tentar acelerar o processo de condição do monumento nós vamos ter a soldada de bandópolis ela manda de elusiva por custo 2 normalmente ela consegue bater sem ser bloqueada graças a elusivo lembrando que elusivo fala o seguinte a unidade só pode ser bloqueada outra tropa de elusiva e quando ela golpeia ela gera na nossa mão o gatoruja faminto é importante notar que ele é de onha vejo que a gente sempre tem que prestar muita atenção quais regiões nós já descemos e quais ainda faltam mas eu vou dar durante a partida uma dica fenomenal para vocês conseguirem ter esse controle maior agora nós vamos ter o telescópio errante quando nós jogamos nós manifestamos uma carta celestial aleatória que custe três ou menos uma carta épica ou um seguidor multiregional o que seria manifestar manifestar nós vamos criar três cartas na tela e vamos selecionar aleatoriamente uma para ir na mão aliás desculpa as cartas são aleatórias mas aqui a gente seleciona vem para mão ela e ela gera muita vantagem porque você tem um controle maior do que que você vai estar manifestando ajudando com as nossas condições principais de vitória nós vamos ter a vigia Marai fiquei muito contente que a Nami veio para o lore ela é uma das campeãs favoritas no lore e também a história dela é fenomenal quando nós formos fazer um vídeo sobre a Nami me cobrem eu vou tentar falar um pouquinho também sobre a lore dela a vigia Marai quando ela é invocada nós invocamos junto a ela um outro seguidor de costume veja que isso colabora muito para nós estarmos trazendo outros seguidores de regiões que nós não temos ainda o mandante da arena ele é de noxus isso é muito importante ele é três semanas quatro dois com ataque rápido ele serve para fazer trocas interessantes e pressionar um pouquinho no ataque já que ele conta com a palavra chave do ataque rápido prefeito de bandópolis ele é uma carta fenomenal nesse deck por isso nós estamos levando um set completo suas unidades multiregionais mas custa um a menos e isso permite que nós descemos mais cartas em um único turno e quando nós jogamos ele nós manifestamos um seguidor multiregional ele colabora demais mas ele tem uma sinergia muito forte com esse deck agora nós vamos ter o granadeiro bronco quatro humanas ele também tem impacto e se nós ativamos a lealdade ou seja quando nós descemos nós olhamos a carta do topo do deck se for da mesma região que a dele nós vamos estar invocando outro seguidor e horda o que custe três ou menos isso nos ajuda a trazer cartas para o campo e aí para ele ter impacto pode dar aquele daninho que pode nos ajudar a fechar jogo mas é um pouco um pouquinho mais difícil nós vamos ter no drop quatro o tenor do terror ele é de ao mesmo tempo ele também é de ilhas as sombras ao invocar se tiver jogado uma carta criado ou abatido uma unidade usando feitiço nessa partida invoque um grave dos pesares que é uma carta também de ilhas as sombras um três dois de corpo não é tão importante isso mais importante é a parte de ilhas as sombras nós vamos ter viajantes aborrecidos quando nós invocamos ambos jogadores compra uma carta depois o oponente descarta a carta custo mais alto ele nos ajuda também na questão de draw power e por fim nos drops mais altos nós vamos ter trenó de poros com a região de frio e ord e quando ele ataca nós invocamos um poro atacante aleatório uma outra carta muito interessante só como ela tem um custo muito alto pode ser que a gente nem consiga descer ela a tempo nós vamos ter por fim um drop mais alto o mini morfo achei muito legal essa carta nós transformamos o inimigo e um mini peixe boi 33 depois silenciamos ele mini peixe boi essa cartinha aqui é muito bom porque nós para conseguimos parar praticamente tudo que tem no jogo e ele por ser uma spell súbita o oponente não vai ter resposta bom galera aqui a gente termina a deck tech o principal que vocês têm que ter em mente durante o jogo com ele é tomar cuidado para descer um uma unidade pelo mais ou menos de cada região e ter esse controle agora sim bora lá conferir as partidas já estamos enfrentando um deck de viego com o nosso deck de multi região com a árvore de bandópolis ok a gente vai ter aqui nessa mão inicial provavelmente ele é o deck usa grande praça ele não tem um começo tão forte então aqui o mini morfo poderia parar o viego mas não quer na mão inicial a pop compensa quando nós já tivermos mais unidades a árvore de bandópolis acho que eu vou querer segurar assim e vou rodar o mandante para a gente ter um pouquinho mais de pressão no começo e também cartas que gerem outras unidades aqui tá muito mais interessante a gente vai conseguir descer dá um pouquinho de ataque porém se você encontra Diego eu acredito que não vai ser a forma como nós vamos conseguir ganhar o jogo a gente desenvolve aqui a Vigia Marai eu acho que não precisa vamos só bater com o nosso poro primitivo uma carta muito bonitinha ele mó bravo e ao mesmo tempo assim é uma unidade pequena pequena vamos descer a Marai só para colaborar aqui com o nosso processo de estar descendo a árvore de bandópolis ok a gente tá com 4 de 10 regiões já nesse turno a gente precisa só conferir é sempre importante a gente observar quais são as regiões que nós já invocamos por exemplo Targon eu sei que nós não temos ainda será que a gente compensa já descer aqui o telescópio compensa qualquer coisa a gente vai ter uma spell já podendo dar 2 de dano a gente vai ter Targon vai ter os viajantes né nesse caso opa quase que eu vejo aqui errado a gente não tem ainda de Piltover não seria bom sim pegar os viajantes vamos lá aqui já estamos 5 de 10 velor beleza com essa carta eu sei que ele já vai gerar muito ataque tirando nossas tropas mas não quero descer a foto da galera agora aqui a gente pode jogar em torno beleza a citra se ele levar não tem problema nenhum vamos ver uma coisa que eu observo que eu às vezes esqueço quais regiões a gente não tem ainda no caso a gente não tem Ilha das Sombras podemos jogar aqui em torno vamos só atacar deixa eu ver e compensaria criar um gatoruja Ionia Ionia a gente já tem Ionia nós não temos porém a gente pode fazer isso no próximo turno vamos só atacar porque a gente garante que o oponente não vai ter bloco acaba que a gente pode estar vencendo por dano mas eu acho que não pelo menos não objetivo aqui com um deck turno 5 nós vamos descer a árvore de bandópolis uma coisa que é muito importante é saber se o oponente conseguiria lidar com as nossas tropas aliás com o nosso monumento vamos lá lembrando que a gente precisa Ionia agora a gente também já tem Ionia é 6 de 10 a gente vai precisar de preu yord nós já temos e são dos problemas piltover nós não temos piltovers ainda podemos só passar não vai fazer tanta diferença a fada das lâminas ó Ilhas das Sombras excelente e no caso nós já poderemos estar descendo o monumento para garantirmos que vai estar sendo gerado as cartas que a gente precisa ok 6 de 10 né agora vai vir muito ataque a gente tem uma mana para eliminar alguma tropa que talvez vai ser mais chatinha para sobreviver um pouco que eu acho que nossas unidades aqui tá bom a troca não tem problema nesse caso a gente não consegue pegar a troca forma positiva a gente pode salvar sua unidade ou ainda para ser uma troca mais válida a gente poderia estar dando um de dano na soldada é que a gente troca tudo e ele acaba ficando sem unidade em tempo também pode ser essa linha não tem problema agora faltaria Ilha das Sombras e daqui eles poderão pôr quais faltam né para gente ficar um pouco mais fácil o processo caramba ok vamos lá aqui vai estar sendo gerado tá sendo gerado Ilhas das Sombras nós já temos não inclusive Ilhas das Sombras não aqui que nós vamos estar gerando ela vamos lá aqui o oponente teve trocas a gente só pode passar não tem porque tá ele tá fazendo mais jogadas gente golpear eu não sei se eu acho que ele não tem tropas ilusivas no momento vamos lá que a gente tenta bater com ela 7 de 10 só aqui tá bom e vamos ver a tá aqui ele vai trocar não tem problema importante que ele já gastou a carta agora é muito bom 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 vamos lá vamos lá churima a gente não tem ainda excelente carta quando ele ataca da menos dois tá começando a ficar um pouco problemática as cartas do oponente mas a gente vai tentar fazer algumas trocas favoráveis tudo bem batendo oito aqui beleza ele preferiu trocar a gente tá ótimo a ótimo tá ótimo a gente precisa só reduzir o tanto de dano que a gente tá tomando eu vou por o por aqui já que a gente consegue dar um de dano depois no ícone se for necessário uma coisa que é importante a gente notar que o oponente não tá descendo tanta carta logo logo a gente consegue começar a querer conseguir contornar as unidades dele vai fazer mais um ataque ok infelizmente a gente não tem foto da galera mas aqui tá safe por enquanto vamos ver o que que a gente vai tá gerando é nosso também é uma região que nós não temos e agora uma carta criado invocado beleza a gente pode descer aqui e eu tô só tentando lembrar e não não ativamos a lealdade isso é um pouco ruim vamos ativar o veterano agora deixa eu só lembrar beleza das sombras frioiord targon shurima ionia águas de sentina demacia é piltover só que falta para a gente fechar jogo sim é piltover beleza aqui a gente pode só passar a gente tem o viajantes aborrecidos agora vai dar tudo certo a não ser que ele tenha alguma forma já de bater puxando as duas tá bom eu acho que se ele não fecha o jogo agora a gente tem chance ainda galera isso é um pouco ruim porque ele abriu batendo a gente consegue parar um pouco de dano ok aqui a gente já tá indo para 5 de vida por enquanto tá safe inclusive ele bateu até com a presa ok vamos lá agora a gente precisa focar em descer alguma caída de piltover para ativar o nosso monumento e assim a gente chegar na vitória eu tô indo com um pouco mais de calma porque esse deck galera a gente tá ainda pegando aqui as manhas pode ser que haja uma versão mais atualizada um pouco mais consistente nos próximos dias né mas a gente tá ainda fazendo o nosso processo aqui de aprendizado ativamos a árvore de bandópolis e agora a gente só precisa esperar o começo da rodada o problema se ele tiver uma alguma forma de atacar novamente tudo bem aqui eu não quero que ele compre carta a gente pode fazer essa jogada vai que ele pega a carta que faz ele jogar mais um turno mobilizando então dessa forma a gente joga um pouquinho em torno disso aqui a gente pode só passar eu não acho que tenha problema a gente não precisa descer mais nada vamos lá vamos jogar safe ok viegão ocupado ele vai se a gente não se ele conseguisse lidar com o nosso monumento agora praticamente a gente teria perdido mas ativamos a árvore de bandópolis curtam animação e vencemos um deck de viego que era muito forte no meta passado e ainda continua sendo top um deck bem brincalhão que eu não me fiz aí sim galera a dica que eu ia dar é vocês anotarem a região numa folhinha para ir marcando o que falta eu acabei recebendo essa dica de um inscrito também é colega meu que a gente já se conhecia é fora do jogo é depois daquela partida então foi até engraçado isso aí o larirovo eu não vou querer ele na mão inicial o restante a gente quer porque não que ele seja seria ruim mas aqui ó como a curva tá bem redondinha 1,2,3,4 e temos forma de parar o Fizz elusivo tá ótimo não acho que a gente vai precisar pressionar tanto o oponente ó a gente a marca que pegou foi o Yord pra quando nós tivermos o monumento ele falando foi o Yord tudo bem a pop pode ser bom se a gente ataca ele pode ter drop 2 drop com defesa pra parar o nosso porinho primitivo vamos só assim que tá legal mano a gente não vai precisar guardar agora aqui com a soldada a gente já garante um pouquinho mais de unidade elusiva pra parar o Fizz vamos com ela poderia ter descido agora mas tá bom tá bom dessa forma outra Vigia Marai pode ser muito legal agora a gente só passa porque pro oponente ele vai bater aqui a gente pode fazer a troca se bem que aqui gera a nossa unidade de Ionia hum ele vai blocar de uma forma ou de outra pode parar aqui ele vai subir a defesa dela provavelmente eu acredito que sim mas tá bom porque ele vai blocar de uma forma ou de outra então a gente evita 2 de dano e a gente consegue abrir um pouco mais nosso board pro prefeito no próximo turno com pop seria uma carta boa é isso mesmo de fato mesmo que a gente fizesse alguma jogada ele teria alguma forma de aumentar as defesas dele e pelo menos aqui a gente já garantiu que ele fez o ataque nesse caso Targon é uma região que a gente não desceu ainda nem Piltover hum vamos de telescópio porque diminui um pouco o custo como o prefeito já vai estar em campo a gente consegue fazer mais jogada quem sabe descer pop junto aqui depende do que nós comprarmos também beleza a gente vai descer primeiro o telescópio marcamos que já descemos Targon também a nascente seria legal Freu e Ord nós já descemos nenhuma das cartas me parece muito boa no momento porém eu sei que ele conta com unidades elusivas o trapaceiro pode ser bom nascente daria um pouquinho de resiliência mas tudo bem tudo bem a gente não vai querer esse monumento agora beleza a gente pode descer a pop e agora a gente bate já que no momento ele não troca tão bem ainda hum ele poderia estar trocando aqui com o nosso porinho mas ele vai ter que gastar carta nesse processo ou a gente só bate dessa forma mesmo é uma play safe é justo é justo a gente desceu o pop também a gente marca a demácia mesmo que nós não tenhamos o monumento ainda aqui ok aquele é um deck muito chato isso já que ele fica voltando e as unidades elusivas dele são muito problemáticas ok ok ele vai voltar a ah desceu o Nami ok ok ao conjurar o feitiço dê mais um mais zero mas a gente consegue blocar muito bem já que a gente enche muito campo eu gostaria do monumento pra falar a verdade o Fizz vamos descer nossa unidade elusiva só pra ter um bloco pro Fizz aqui já impede um pouco do oponente fazer algumas maldades depois cuidado pra descer a Vigia Amarai se você não tiver espaço no board pra tentar blocar tudo bem o problema aqui nesse nessa troca o Fizz vai aumentando um pouco o ataque dele o level up dele isso é problemático hum vamos lá cause um de dano a dois inimigos e cria tá bom aqui a gente pode aceitar beleza de tudo de tudo a gente pode tentar ir na base de dar muito ataque ó opa a gente tá sem carta agora seria uma hora interessante de tentar eliminar ele o componente comprometeu muita mão ok tenor legal legal próximo turno a gente abre batendo sim aqui a gente já consegue garantir muita coisa normalmente nós não conseguimos jogar na base de dano só que a gente pode ir pra essa linha também nada impede vamos lá o que que ele vai ter ele pode ter algumas formas de dar dano pontual só que a pop colabora muito pra estar subindo o ataque das nossas unidades com ionia ele pode voltar pra nossa mão uma carta ou outra beleza cause dois e ele tá retornando a nami tá bom aqui ele já toma muito dano apesar dele tá voltando a nami próximo turno provavelmente ela já upa e ah fechou eu nem fiz as contas conseguimos ganhar na base do dano um deck muito divertido que o oponente tá de zigstalia eu acho que eu vi tem um alguns canais americanos que eu sigo que eu acho que o cara trouxe aqui o zigstalia eu não vi o vídeo mas gira em torno do monumento com os leagues beleza ele não pressiona tanto de começo ele tem até alguns drops mas a gente vai segurar a árvore de bandópolis já que ah ele tem a carta de destruição isso é um dos pontos fracos desse deck galera se o oponente conseguir lidar com o nosso monumento é muito complicado ok aqui a gente já libera a flowyord bandópolis né vamos atacar vou fazer na nossa colinha flowyord pra marcar isso aqui ajudou bastante galera só que muitas vezes você pode deixar fazer isso só quando você já tiver o monumento ok é isso mesmo ele vai tentar rampar com o golem gente aqui a gente só pode tomar não tem problema depois pra fazer valer as nossas manas vamos de mandante da arena isso a gente não queria tanto spells de dano se o oponente conhece o nosso deck ele vai correr atrás da uma seguidora da Thalia que é complicado talvez eu não quero nem atacar porque ele rampa muito com os golems vamos só passar por enquanto é meio estranho mas essa play talvez seja melhor de simplesmente passar já que o oponente gira em torno de tá rampando pra descer Thalia e fazer as maldades ok preservário ele tá correndo atrás do que ele precisa ao invocar se você tiver jogado uma carta criada ou uma unidade usando um feitiço nessa partida invoque um grato dos pesares eu vejo com calma porque assim as vezes as cartas são novas e a gente acaba cometendo alguns deslizes isso pra evitar né bom podemos descer só pra colaborar com a nossa mana ficar certinho ele bate aqui a gente pode tomar não tem problema nenhum mesmo o tenor do terror comba com o poro primitivo ok terras desfiadas instáveis areia instáveis na verdade ele vai correr atrás de o patalia se eu fosse ele eu bateria com o azuporã eu só vou blocar um caso ele faça isso tudo bem aqui a gente já pode descer o nosso monumento pra tentar correr atrás da geração de unidades de outras regiões porém o granadeiro não seria ruim agora bom se o oponente teve ele teve não é mesmo aqui a gente só passa mesmo a gente desce e aceita ó é isso mesmo galera não mas ele deu alvo nele a não ser ele tenha outra carta hein ah oponente se você cometeu essa misplay misplay não né mas não sei ele pode ter outra na mão nada impede a naturalista de dar alvo no nosso monumento caso ele tenha é muito complicado pra nós ok aqui a gente já tem quatro regiões vamos de uma lucânica aqui eu só vou parar a unidade maior e parar um azuporã o resto a gente pode tomar bem que aqui a gente faz uma troca legal hein galera vamos dessa forma aqui ele não rampa eu poderia ter trocado aqui também mas talvez essa foi uma misplay eu tô tão preocupado com essa carta ter esquecido o potencial do pedro gurso ranzinza mas ele ia ter alguma carta também de subir não tem problema tá bom tá bom foi uma misplay mas é uma misplay aceitável vamos de malucânica pra nossas spells conseguir dar um pouquinho mais de dano aqui ó a gente já tá dando dois o que é muito interessante podemos descer o telescópio pra maximizar nossas manas vamos ver a gente já tem a gente tem Froyord já temos Ionia nós não temos e Targon também ué ah tá Targon vai entrar vamos pegar o protetor porque ó aqui agora a gente tem Targon falta Ionia vamos ver Ilhas das Sombras Demacia nós não vamos ter hum o que esse daqui faz suspiro final invoca o sarcófago é o do Xerá beleza depois traz o Devoto bom o bloco a gente tem né vamos só passar porque vai ser nosso turno turno 7 a gente tem o protetor não trazemos o Shen ó a Shurima muito bom eu acho que nós não temos ainda é um turno bom mas a gente vai precisar de blocos vamos descer outro hum jogar compre é compre-se comprar um monumento repito e ser feito ah pra maximizar nossas manas podemos descer o protetor hein tá bom 7 agora vai faltar Demacia Shurima e a última eu acabei perdendo aqui a gente pode bater com o protetor não a gente não quer aquele ramp vamos só passar nossas spells são rápidas então tá safe de 4 a gente não tem o quarto aliado talvez foi uma pequena misplay mas mais ou menos né caso ele destruiu o primeiro monumento nós temos o segundo estamos com 16 de vida ainda é muito bom Ziggs Ziggs já upado isso é perigoso hein galera por que ó essa animação do Ziggs é muito boa eu jogava muito com ele no LoL nossa ele tá 6-7 ó atacar cause 2 de dano ao meu bloqueador e ao Nexo inimigo quando um monumento aliado for destruído cause 2 de dano ao Nexo ok isso é muito perigoso mas a gente tem blocks nesse caso hum vamos descer Shurima e a gente vai precisar de Demacia ah muito bom o prefeito ah vamos lá vamos lá ok ele vai atordoar aqui isso não me preocupa tanto agora tudo bem porque a gente tem resposta a gente pode descer aqui eu não quero descer o prefeito porque próximo turno pode vir a ser interessante o Tover nós já temos qual carta que tá faltando Nox já temos também Ilhas das Sombras Targon ataque ao invocar bomba vamos pegar um Equinócio porque a gente consegue parar alguma unidade dele que seja muito forte uma Lucanica ele vai tentar lidar a gente pode dar Spell vamos dar 3 de dano isso é muito bom ok tá válido a gente não vai deixar o Azul Porã pra ele não rampar tá cheio de carta é um momento legal pra gente tá descendo um pouquinho uma Lucanica tá eu vou tentar eliminar ele ah ok aqui a gente para podemos dar 3 de dano e podemos dar também aliás vamos só parar aqui o Azul Porã podemos manter a Malucanica viva tá bom ah ok ok vamos só vamos usar a colinha vai só pra ajudar a descobrir falando assim e águas de centina é águas de centina que nós não temos não é mesmo Targon Anoxus é águas de centina e Demacia beleza 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 agora ficou mais fácil viu como a colinha ajuda galera ok a gente pode também tentar ir na linha do graveto pra comprar um pouco de carta no próximo turno só que eu quero descer o prefeito pra garantir que a gente vai conseguir baixar o custo das nossas cartas vamos lá a gente tem muita mana ele tá no turno é perigoso a gente não pode deixar isso aqui rampar preservaram a Lia deve tá chegando aí vamos lá qualquer coisa águas de centina ó estão deixando a gente sonhar a gente vai aqui com ela primeiro beleza vamos só com ela e agora a gente só precisa de Demacia hein galera só precisamos de Demacia aqui a gente compra a carta ou a gente manifesta o prefeito primeiro multiregional se a gente pegar um de Demacia com ele poderia ser bom ou ainda tentar dar o granadeira hein vamos primeiro de prefeito é mais safe essa linha ah ele vai ter como destruir aqui um monumento aliado pra causar 4 de dano tá aqui a gente não consegue fazer nada a gente só aceita a gente toma o dano indireto do Ziggs o que pode ser muito preocupante vamos lá Demacia ó compramos galera é isso se o oponente conseguir fechar o jogo agora ele fechou a gente não tem como recuperar a vida nem como lidar com o Ziggs a gente só vai descer o cavaleiro isso que é muito importante também ah pra causar 4 de dano a uma torre ah que GG eu acho que ele vai ter mais alguma coisa ah mesmo que a gente elimine pra causar destruir um monumento aliado pra dar 4 de dano a uma unidade inimiga eu acho que ele tem magia do jeito que ele tá jogando também aqui ele vai ter mais essa tropa aqui a gente só desce transforme um inimigo eu poderia ter dado peixe boi só que a gente tá na fé dele não ter como lidar com o Ziggs né GG é isso conseguimos segurar até o último instante pra dar a volta com o deck de Thalia Ziggs um deck tour de monumento nice demais galera muito obrigado a todos que estão assistindo os vídeos e acompanhando o canal vocês são show de bola caso tenham qualquer sugestão pra estarmos melhorando como por exemplo iluminação áudio forma como os vídeos estão sendo gravados deixa lá nos comentários que eu tô sempre lendo e dando feedback e se vocês gostam de conteúdo de lore e querem ajudar o canal se inscrevam curta os vídeos e compartilhem porque nós somos iniciantes aqui na plataforma e vocês sabem que não é nem um pouco fácil pra canal pequeno permanecer no YouTube então todo o apoio que puderem dar vai ser sempre muito bem-vindo estamos preparando muito conteúdo top com a chegada da expansão além do Bando Bosque e se tem algum deck que vocês gostariam que nós jogássemos deixa lá no comentário ou traz ele pra live que nós jogamos juntos tá sendo muito divertido isso uma outra forma de nos ajudarmos caso vocês tenham uma conta no Amazon Prime é dar um sub grátis que vocês tem direito todo mês lá no nosso canal no site roxo eu vou deixar na descrição o link que explica certinho como vocês podem fazer esse processo muito obrigado eu sou o Ota você está no canal Ota Funiterra vou ficar por aqui e até a próxima falou